Olhando pelo lado de fora, a gente nem imagina que dentro desses containers existem verdadeiros consultórios odontológicos, todos bem equipados com aparelhos de última geração. A Lilian, de 14 anos, pode comprovar isso. Muito legal, porque é melhor para os alunos ajeitar os dentes, ficar de forma saudável com os dentes. O atendimento aqui é gratuito. Uma parceria entre o Hospital Universitário da UFIP e a Secretaria Municipal de Educação, com oferecimento de serviços básicos como limpeza, pequenas cirurgias, restaurações, radiografias, dentre outros. É uma oportunidade a mais para que essas crianças tenham tratamento de saúde bucal. E esse ainda é melhor, porque essas crianças não precisam ir ao posto de saúde marcar. A gente já tem esse programa, já tem o ônibus que traz essas crianças para cá. E a gente libera só depois que a gente conclui todo o tratamento. Mais de 6 mil alunos da rede pública já foram atendidos por essa iniciativa. E além dos atendimentos dentro dos consultórios, eles recebem uma palestra educativa. E deixam esse espaço sabendo direitinho como cuidar melhor da saúde bucal. Nas palestras, eles aprendem como usar de forma mais adequada a escova e o fio dental. E ainda levam esse kit para casa. Eu entendi que a escovação dos dentes é muito importante, que a gente tem que escovar pelo menos um dia, pelo menos quatro vezes. Importante lembrar que o tratamento às vezes precisa de um reforço fora daqui. Então, pais e crianças não podem se descuidar. A saúde bucal é importantíssima. Isso a gente consegue fazer com que essas crianças, desde cedo, elas percebam essa importância de cuidar da saúde, de fazer a escovação direitinho dos seus dentes. Elas vão crescer adultos com menos dentes escariados. Então, vamos lá.